apaixonados por orquídeas assim como eu sejam todos bem-vindos e tenham um dia assim maravilhoso eu sou Adriano Latoque estou aqui em Alagoas no Nordeste neste lugar como vocês estão vendo ensolarado e vim aqui para conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas bater um papo interagir trocar ideias experiências mas se você não for daqui do Nordeste não tem problema fica aí aproveita se inscreve no canal eu tenho certeza que daqui vai sair uma dica de cultivo vai caber direitinho aí no seu orquídeo combinado hoje nós vamos fazer um replante desta mocinha aqui é uma LP sanguínea LP sanguínea vou conversar com vocês daqui a pouquinho sobre esta moça daqui a pouquinho primeiro eu gostaria de mandar um assim um beijão para Maria Cida lá de Cabo de Santo Agostinho Pernambuco estou aqui pertinho de pertinho pertinho assim ó a Cida me prometeu que a gente um dia vai se encontrar provavelmente eu vou lá que eu gosto de andar eu gosto de bater perna e queria mandar também um beijão um beijão assim um beijão para a Irani da Bahia a gente conversou bastante hoje sobre planta ela me comprou algumas plantas me fez alguns pedidos e a gente conversou bastante é sobre os vídeos e sobre o que ela tava achando dos vídeos e fez muitos elogios então porque eu comecei falando sobre isso porque eu queria assim do fundo do meu coração agradecer todas essas mensagens de carinho que eu tenho recebido algumas tímidas aqui no YouTube mas eu tenho recebido muitas mensagens lá no Instagram e lá no Facebook muita gente eu tenho conversado com muita gente são sempre declarações de amor mesmo e porque é que eu tô falando que são declarações de amor e acredito que são mesmo é e gostaria que vocês soubessem também que em todos os momentos que eu converso com vocês eu estou sempre sendo muito sincero todas as vezes que eu me proponho aqui a gravar antes mesmo de preparar este ambiente aqui que a minha área de trabalho é um espaço do meu orquidário onde eu tenho duas bancadas e uma lavanderia então é no local onde eu coloco tudo para fazer esses vídeos aqui e mesmo antes de tudo isso aqui mesmo antes de dar o play aqui no telefone eu sempre converso com Deus sempre peço a ele que ele oriente os meus pensamentos para que em momento algum eu abra minha boca para falar mal de quem quer que seja ou do meu cultivo ou do que quer que seja em relação a outras pessoas eu peço muito a Deus para que ele conduza a minha minha voz a minha língua para que tudo o que sai de dentro da minha boca seja sempre verdadeiro para que toque no coração de vocês e para que vocês se sintam realmente tocado tocados por tudo que a gente tem conversado aqui todas as mensagens de carinho que eu peço que eu falo aqui é tá vindo de dentro mesmo do meu coração e estão sendo palavras guiadas por Deus porque antes mesmo de pegar nesse telefone eu peço a ele muita orientação entendeu então eu acho que é por isso que daqui de dentro da minha boca só vai sair sempre em todos os vídeos sempre uma mensagem assim positiva e uma mensagem de amor é de amor mesmo é do fundo do meu coração muito obrigado a todos vocês que estão mandando mensagem não dá para citar o nome de todo mundo somos poucos temos menos de mil inscritos mas é a medida em que o tempo está passando a gente está percebendo que está vindo mais gente a nossa comunidade são sempre pessoas do bem mas sempre porque sempre que alguém entra no grupo eles mandam uma mensagem para mim é sempre uma mensagem carinhosa então muito obrigado a todos vocês e acredita que quando eu peço a Deus para que ele coordene as minhas palavras é para que toque mesmo no coração de vocês então vamos fazer aquele replantio mas antes de fazer o replantio todas as vezes você não mostra floração vamos mostrar floração sim que todo mundo gosta de ver floração em vídeos anteriores eu mostrei já esse rapazinho aqui que é o chapaense o dendróbio chapaense esse morcinho branquinho com esse labelo ele ficou ele era amarelinho e depois de dois dias ficou assim coral é assim mesmo tá ele é uma planta média deixa eu colocar bem pertinho para que vocês vejam ele é muito bonitinho muito discreto e só deu uma flor mas ele é um bebê gente então assim ele chegou coloquei aqui nessa madeira não tem nem dois meses que ele está aqui e pasmem já está as raízes já está já estão estourando aqui grudando na madeira ele é fácil como todos os dendróbios muito fácil cultivo e por que que eu estou mostrando ele agora porque o irmãozinho dele o que veio dentro da caixa e que está ali pendurado do lado dele começou a florescer tem dois dias que as flores estão abrindo e está aqui o dendróbio oficiale vezes fimbriado assim para que vocês vejam bem de pertinho deixa eu focalizar e isso mesmo ele é amarelinho tem esse labelos e marrom muito bonitinho pequenininho vou colocar o meu dedo para que vocês vejam ele é realmente muito pequeno mas muito bonitinho também com essa foração pouca mas gente tem que entender que ele é um bebê eles vieram junto daquela caixa quem tiver curiosidade dá uma olhada nos vídeos anteriores eu abri lá a caixa e mostrei as plantas que eu comprei lá com o francisco deuswando um combo de dendróbio que ele fez e eu aproveitei e comprei e eles vieram juntos são tem mais seis ali sete depois eu vejo direitinho mas está aqui eu só fiz tirar mesmo do vaso torrão e prendi aqui nessa madeira mas adriana você não tirou o substrato não jogou fora não joguei o substrato porque é como eu sei que o francisco tem um cuidado muito grande lá com os substratos dele ele não deixa por muito tempo então provavelmente esse substrato não tem nem dois anos é um substrato bom casca de macadâmia carvão então ele não vai se deteriorar só rápido então dá para colocar aqui passa o fio e ponto ele vai ficar aqui durante anos eu não vou precisar tirar ele dessa madeira nunca porque essa madeira é sanção do campo sabiá para gente aqui no nordeste tá mas está aqui o registro dos dois dendróbios começamos com floração aqui do meu lado não vou mostrar tem também uma floração que iniciou hoje muito bonita da pastoral inocêncio da época explodindo pastoral inocêncio mas ela só vai ser mostrada acho que domingo quando a sua floração estiver plena ela ainda está discretinha começou a abrir hoje então o que é que nós vamos fazer vamos replantar este mocinho hoje foi o que aconteceu há um ano e meio atrás mais ou menos eu adquiri fiz 15 plantas lá com a lili do orquidário lili orquidário lili orquídeas lá do rio de janeiro ela me enviou 15 plantas na época quando elas chegaram já estavam bem grandinhas e eu plantei fiz o replanto das 13 e deixei essas duas aqui essa lp sanguínea e essa lp oculata catanduva já tá bem grandinha como vocês podem ver então elas duas quando chegaram eram bem pequenininhas chegaram neste vaso e aqui mesmo ficou eu só coloquei um lacrezinho aqui aquele forca-gato para que ela que ela vem dentro da caixa né gente aí balança solta um pouquinho então coloquei um lacre deixei ela presa e ponto cometi um erro porque era para ter feito esse replante em janeiro deste ano janeiro fevereiro e março por conta das chuvas que começaram em abril deixei passar foi um erro não deveria ter feito isso porque as nossas chuvas foram assim intensas muita gente perdeu planta por aí principalmente por esse cultivo aqui mas graças a deus elas não sofreram não foram atacadas vai dar para fazer o replante agora mas foi um erro não 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 deixe você está com planta aqui ó no vaso tira imediatamente para que ela se adapte na madeira e no próximo ano a partir de abril ela não sofra com as próximas chuvas porque se esse ano foi desse jeito imagina o próximo vai ser rojão então se você não quer perder planta você trata de tirar isso aqui do vaso para a gente aqui ele está no nordeste esse esse cultivo aqui é muito perigoso a não ser que você tenha um orquidário coberto com lona plástica difusora aí você consegue é cultivar suas plantas em vaso plástico por quê porque isso aqui é um plástico isso aqui esquenta então aqui dentro chove demais chove demais chove demais depois sol demais porque quando está chovendo muito isso aqui está sempre molhado você não consegue enxugar isso daqui e quando você está no verão isso aqui seca de um dia para o outro então você nunca sabe se aqui aqui você vê que está sequinho mas aqui você não sabe aí você acha que está sequinho e toma água então você acaba descontrolando esse ciclo teria que ser regular então crie aqui um ambiente perfeito ideal para fungos e bactérias então para que isso não aconteça tira do vaso plástico coloca na madeira e ponto final você não vai ter problema nunca mais na sua vida com fungos vai dizer bactérias né fungos então vamos fazer o plantio dela assim ó agora você está com uma plantinha dessa em casa no vaso já tira pega uma madeirinha e vai seguindo passo a passo do que eu for fazer aqui lembrando que tudo que a gente vai usar aqui você pode repetir em casa não precisa ser idêntico exato não precisa a gente está aqui para trocar ideias eu vou passar para você uma ideia não quero que você se sinta na obrigação de fazer exatamente não precisa só uma ideia entendeu para fazer esse replante eu acabei de construir de fazer é assim mesmo esse lequezinho isso daqui é maçaranduba isso aqui é um caibro tem aquele caibro de fazer telhado esse caibro que está aqui ó em cima da minha cabeça então você só precisa comprar um comprar um caibro desse leva para a serraria e manda cortar mas Adriana esse caibro é tão fininho você é só comprar esse e mandar partir ao meio só isso não tem segredo isso aqui é maçaranduba e essa peça que você está vendo entre um e outra que isso aqui é casca de cajá exatamente aquela casca de cajá que eu falo todos os dias aqui essa casca de cajá aqui picotada que o rapaz produz e eu compro para preencher o vaso as lacunas do vaso só para ficar bonitinho então ele faz uma versão média ele faz uma grandona que eu deveria ter trazido ah trouxe desculpa ele faz uma versão grande assim para que você coloque uma planta bebê um corte um filhote como vocês podem ver já tem um furozinho nela aqui que eu fiz eu vou botar uma planta aqui ele faz deste tamanho faz deste tamanho aqui que é para ser colocado no vaso pequenininho assim caiu agora no chão depois a gente pega e faz um tamanho médio esse tamanho médio é só para decorar mesmo essa casca de cajá ela não se decompõe nunca ela tem a mesma durabilidade que a brita porém é leve igual o isopor vai entender né então a água bate aqui ela não absorve a água isso aqui não acaba então por ser maçaranduba e por ser casca de cajá eu vou morrer e essa planta vai ficar grudada aqui neste leque que eu acabei de fazer gente esse daqui você não precisa comprar Adriano manda um negócio desse para mim gente menos ó é só furar manda o rapaz cortar na serraria se você tiver uma serra elétrica daquela elétrica portátil pequenininha daqui você mesmo serra entendeu se não você manda fazer na serraria super barato faz os furos passa um arame é um aramezinho normal passa o arame e tchau ponto final mas se você não tem essa habilidade isso aqui é uma coisa bem simples qualquer pessoa faz tá mas se você não tem essa habilidade pede para o vizinho fazer o namorado o irmão o filho ou até mesmo lá na serraria tira um print disso daqui ou leva o vídeo para o cara ver e ele vai repetir isso daqui para você mas não precisa ser assim pode ser uma lasca de madeira igualzinha a essa daqui você só precisa comprar o sanção do campo manda serrar ao meio porque se deixar ela inteira fica muito pesada tá gente manda serrar assim ao meio e bota sua catilé aqui mas se você é estilosa não sou não tá porque eu vi a madeira ali dando sopa vou fazer uma bonitinha só para ficar para ganhar pontos aqui no vídeo então manda fazer um lequezinho desse e ponto final ela vai pendurar passa um aramezinho daqui para cá pendura ali ela vai você vai morrer e ela fica pronto para prender essa orquídea aqui você pode usar qualquer coisa também tá gente sem assim não vamos colocar neura na cabeça não você pode colocar uma meia calça aqui ou cordão de algodão aquele cordão de algodão barbante só não coloca nylon tá porque o nylon você precisa chamar uma segunda pessoa para colocar o dedo ali para você dar o nó ou então o elástico que é o que eu costumo usar neste caso aqui eu vou fazer o que como eu vou tirar o torrão dali e colocar o torrão eu vou usar essa tela plástica essa tela é usada para galinheiros que a pessoa usa para fechar galinheiros e vou usar um lacre que muita gente chama de enforca gato vou usar um lacre porque vai ficar mais fácil então a única coisa que eu preciso fazer é passar o lacre por esses por esses buraquinhos assim e fazer uma trama que eu vou fazer até aqui para que vocês vejam ó passa por um passa por outro só para ficar fácil entendeu né pronto aqui eu já passei o lacre ó e já vou deixar aqui prontinho para a gente fechar a orquídea quando você pega aqui vamos guardar a plaquinha porque isso aqui é o registro da sua planta você não pode jogar isso fora então tá aqui a nossa plantinha pequenininha bonitinha provavelmente essa moça aqui vai florescer no próximo ano porque as outras das treze que estão lá duas já floresceram nós ainda não gravávamos vídeo mas aí agora por diante à medida que ela for florescendo vocês vão conhecendo então tá aqui a planta a única coisa que você precisa fazer é dar uma apertadazinha assim no vaso tem que fazer esse aperto tem que fazer esse apertozinho entendeu para que ela solte completamente antes que eu tire daqui do vaso prestem atenção que esta parte menorzinha dela é a traseira da planta raciocínio e essa partezinha maior aqui é a frente da planta é aqui que ela costuma brotar e enraizar brotar e enraizar quando você vai colocar uma se eu for colocar esta moça dentro de um vaso maior eu vou repetir o mesmo plantio que tá aqui eu vou pegar essa traseira vou encostar aqui no vaso e vou colocar o substrato se você vai colocar essa planta na madeira é o contrário você vai encostar esta frente onde ela costuma enraizar lá na madeira porque quando ela emite raiz ela gruda na madeira ok? então a única coisa que você vai precisar é soltar ela daqui puxa delicadamente o substrato tá novinho ó e as raízes estão super como vocês podem ver o metarex presente aqui no vaso eu não deixo de usar o metarex então o que cair é basicamente isso gente o que cair aqui caiu você não vai precisar pegar de forma alguma estão vendo né? tem uma coisa aqui tem um bulbo aqui que já amarelou que foi um dos primeiros isso aqui é muito simples de resolver não precisa ir pro nosso cultivo você só precisa vir com a tesoura aqui corta ele fora então tiramos a nossa planta ainda ficou um pouco de substrato e o meu metarex aqui gritando ó é porque eu boto de 15 em 15 dias tá gente? eu recomendo que você faça a aplicação quatro aplicações uma a cada 15 dias durante dois meses pra iniciar a guerra e depois uma vez por mês pro resto da vida mas eu sou exagerado eu tenho pavor de caramujo então tem muito assim porque eu coloco de 15 em 15 dias então tá aqui a planta tá sadia então a gente só vai precisar pegar esta frente aqui onde ela vai enraizar e grudar ela no nosso leque nós vamos fazer juntos ó você só vai precisar pegar a sua mocinha e colocar ela aqui o substrato que está aqui se ele for caindo não tem problema não neura não tá gente? é assim mesmo você encosta do jeito que tá se ficar algum substrato deixa porque o substrato tá novo então você encostou aqui na madeira a única coisa que você vai precisar fazer é agora prender a sua orquídea coloca a tela por cima eu acho que vocês estão acompanhando o raciocínio né? e coloca ela por aqui na outra brecha prontinho entenderam? aí você vem aqui atrás ó e fecha o lacre isso aqui é simples demais vamos fechar se ele entrar aqui entrou ó ó ó prontinho aí você ajusta antes de você apertar definitivamente ó ajustou então você prontinho como nós somos é perfeccionista vamos tirar essa ponta daqui que não nos interessa e está plantada a sua menina com a frente dela grudada aqui na madeira quando ela crescer ela vai grudar aqui e vai se espalhar por esse leque Adriano você não fez um leque pequeno demais? não não fez porque isso daqui vai servir só para que ela grude e ponto final ela não precisa de uma casa maior do que essa está firme completamente firme daqui ela não vai sair nunca mais lembrando que isso daqui é uma opção mas Adriano eu gosto do vaso de ver o vaso pendurado não tem neura nenhuma a única coisa que você vai precisar é pegar o seu vasinho de cerâmica eu já deixei aqui improvisado e você vai acomodar essa madeira aqui dentro ó eu gosto Adriano do lance da madeira é só você acoplar prende aqui usa um outro laque para isso aqui não ficar balançando coloca seu pendurador e ponto final viram? aí tem umas brechas essas brechas também me incomodam não tem problema lembra aquela casca de cajar? ou a brita mesmo se você tiver uma bancada se você botar a brita aqui e pendurar vai ficar muito pesado tá gente? mas se você tiver uma bancada pode colocar aqui ó você pode colocar casca de cajar ou casca de pinos mesmo preenche para que não fique as brechas vamos ver se ficou legal vamos fazer assim em tempo real ficou assim é só você preencher ninguém vai ver brecha nenhum aqui ó tá tudo bonitinho e a sua mocinha tá plantada no vaso prontinha pra ir para o seu lugar o lugar que você determinar mas a minha pegada é madeira mesmo então ela vai ficar assim do jeitinho que tá aqui plantadinha no vaso eu não preciso cortar a raiz não precisa cortar gente daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você tá vendo essa raiz que ficou de fora? não corta tá? daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você porque que você não deve cortar deixa ela assim mesmo do lado de fora até porque elas são epífitas elas gostam de viver livre então ela vai viver livre aqui no meu quintal plantadinha no leque bonitinha como uma mocinha vira só como foi fácil 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 você não gasta nada praticamente tem tudo isso aí se você não tiver vai lá no na agro que lá você vai encontrar tudo isso deixa se ficou alguma alguma dúvida em relação a esse plantio sobre a madeira sobre o lacre sobre o tamanho da planta sobre a planta as plantas que podem ser plantadas qualquer dúvida você fala comigo lá nas minhas redes sociais instagram e facebook eu estou lá assim respondendo praticamente instantâneo assim porque lá eu posso ficar conectado o dia inteiro mas se você falar comigo aqui no youtube eu só vou responder à noite porque eu trabalho eu não posso falar assim tá abrindo tanta rede social ao mesmo tempo ficou alguma dúvida? ficou alguma dúvida gostaria de lembrá-los do vídeo promocional para o dia 5 a gente não pode esquecer essa data dia 25 eu vou lançar o vídeo promocional vou sortear uma planta para uma pessoa essa planta vai representar o início do canal eu vou comprar essa planta dia 6 lá na exposição que vai acontecer aqui em Maceió e eu vou mostrar a exposição inteira eu vou estar lá sexta perdão eu vou estar lá quinta e domingo o dia inteiro então eu vou registrar todas as bancadas todos os expositores vou conversar com os expositores vou conversar com os clientes com os vendedores vou mostrar as plantas tudo que tiver lá vocês vão ficar a par de tudo mas eu gostaria que você fosse até lá entendeu? porque vai ser uma festa muito bonita mas a gente vai mostrar eu vou mostrar na medida do possível vou fazer uma apanhada de tudo e a gente vai ter uns 10 vídeos para colocar aqui para vocês passarem o final de semana assim curtindo a exposição mas o ideal é que você vá também combinado assim ficou alguma coisa? não ficou nada demais ah, vamos terminar o vídeo com floração que vocês gostam de floração deixa eu mostrar para vocês eu já mostrei essa moça no vídeo anterior da Falenopsis só que ela estava tão singela com duas flores apenas mas agora ela está assim ó carregada de flores que na minha opinião esta branca com labelo rosa é a mais bonita de todas e eu tenho aproximadamente umas 10 dessa daqui iguais eu não consigo ver uma numa bancada do supermercado sem levar para casa então está aqui ela ainda não está plena, tá? ainda tem 12 botões por abrir 12 botões por abrir mas ela está aqui deixa eu mostrar bem de perto para que vocês se sintam apaixonados assim como eu do outro lado as outras e ela já foi colocada esta aqui está no meu cultivo como vocês podem ver as raízes estão expostas eu coloco a casca de cajá aqui eu coloco brita três dedos de brita e o resto casca de cajá e por cima eu coloco as raízes e prendo com o espetinho de bambu e você não pode como eu estava falando não pode cortar a raiz porque está vendo essa raiz que você parece parece que é seca e morta não é olha o que acontece com a raiz que você acha que é está vendo ela bifurcou e botou uma raiz aqui novinha a raiz que a gente pensava que estava morta não corta a raiz da sua planta deixa Adriana eu acho feio deixa deixa ela quieta talvez ela brote entendeu então está aqui a brotação da minha da minha das falenops essa daqui é a minha preferida porque ela é muito linda eu tenho um dela aqui por todos os cães não exagero não então começamos o vídeo com floração terminamos com floração mostramos o plantio e eu agora só preciso mesmo desejar que todos vocês tenham um final de semana assim a gente só vai se ver domingo tá gente aí no domingo eu quero que todos estejam aí íntegros então para isso gente fica em casa a gente a gente se acostumou com esse lance da casa né então vai cuidar da sua casa faz aquela sabe aquela geral ou então faz aquele maratona de filme cinema com a família isso mesmo ou então vai para a praça ali perto da sua casa com seus filhos e com os pets fique em casa aproveite o final de semana e peça a Deus que ele lhe dê muita saúde para você encarar a semana que vem que não é fácil de trabalho mas fique em casa com a família tá bom porque ficar do ladinho da família assim juntinho das pessoas que a gente ama é o que importa um beijão fiquem todos com Deus tá bom